Canecas personalizadas de filmes, séries e games é na lemoc.com.br Acesse e utilize o cupom de desconto exclusivo aqui do canal e ganhe 5% de desconto no valor total do seu pedido. Confira lemoc.com.br E aí pessoal, beleza? Aqui é o Lagarto Falando trazendo pra vocês mais um vídeo Estamos continuando a nossa aventura em Zelda Twilight Princess Desta vez a gente vai prosseguir mais na nossa gameplay A gente não vai ficar enrolando e procurando itens, tá? A gente vai seguir direto porque a gente tá aqui como Link Lobo E quando a gente tá em forma de lobo não tem muita coisa pra gente fazer, beleza? Então a gente parou, a gente tá continuando exatamente do ponto que a gente parou, que foi bem aqui A gente vai encontrar aqui essa bolsinha, que é a bolsa que a Lia usa amarrada na perna O Link vai sentir o cheiro da bolsinha e vai aprender o cheiro pra gente poder farejar a Lia e tentar encontrá-la A partir de agora o jogo começa a ficar um pouco mais complexo, um pouco mais tenso Enfim, as coisas vão começar a ficar mais complicadas Aí a Midna fala uma mensagem pessimista, é muito pessimista essa menina, cara Ela fala que esse cheiro que a gente sentiu da Lia é um pouco antigo E que talvez ela não esteja bem e tal, ela imagina se ela ainda tá bem e tal É muito pessimista essa menina, cara Bom, que seja, vamos seguir em frente, agora a gente vai seguir em direto aqui Pelo cheiro da Lia, a gente vai seguir a linha rosa aqui Eu vou avançar bem rápido aqui pra gente não perder muito tempo Então vamos seguindo, vamos seguindo Aqui a gente vai chegar em mais uma parte aqui de Harlow Field Onde tem o castelo Ela fala, né, a gente já não viu esse castelo antes Então vamos lá e tal, não sei o que E que vai ser muito mais difícil a partir daqui Então foi aquilo que eu disse, o jogo a partir de agora Começa a ficar um pouco mais tenso Vamos embora Aqui não tem muito o que ser feito A gente vai só seguindo mesmo aqui o cheiro da Lia Através dessa linha rosa Estamos chegando aqui perto do nosso destino Pessoal, queria aproveitar o momento aqui pra falar Sobre a nova fanpage que tá sendo criada aí Por mim e pelos meus parceiros aqui de Youtube A gente tá criando uma nova página Onde além de postar os nossos vídeos A gente vai postar notícias, imagens sobre jogos Enfim, várias coisas sobre jogos Então vocês estão convidados todos a curtirem a página que tá aí na descrição E curtam lá pra vocês ficarem inteirados dos nossos vídeos São vídeos muito legais dos meus parceiros E além disso, notícias e outras coisas diversas sobre games Beleza? Não esqueçam de curtir lá Então vamos seguindo por aqui A gente vai entrar no castelo Aqui pela entrada oeste Tem uns inimigos aqui Vamos abater eles rapidinho Aí, sem erro Vai ter bastante espírito aqui Porque as pessoas elas continuam É... Vivendo, entre aspas, né Apesar do lugar tá dominado pela escuridão As pessoas continuam vivendo, né Só a gente que não consegue ver As pessoas Porque nós estamos em forma de criatura da escuridão Então as pessoas não conseguem nos ver E a gente não consegue vê-las também A gente só consegue ver através dos nossos sentidos, né A gente só enxerga os espíritos das pessoas vagando por aí Então, ó A gente vai continuar seguindo aqui o cheiro Beleza, vamos seguindo A gente não precisa interagir com ninguém Aqui no meio da cidade, tá Você vê que as pessoas elas continuam Normalmente fazendo as coisas delas Às vezes nem imaginam o que tá se passando Por aqui, né Não tem nem ideia do que acontece Ok Pra cá Aqui E a gente entra aqui nessa porta E a gente entra aqui nessa porta Certo Certo, a Lia vai estar aqui, ó Ela vai estar cuidando desse Desse Zora Um jovem Zora Vocês podem ver Que tá passando mal e tal Ela fala que Vai tentar salvar essa criança do Zora Até não sei o que E ela fala Ela se pergunta se isso tem alguma coisa relacionada Com o que os soldados estão discutindo ali atrás Então vamos lá escutar o que os soldados estão dizendo Aí Eles informam, né Eles falam que Eles tem várias Várias reclamações dos cidadãos Que não conseguem enviar suas orações pros espíritos Que habitam o Lago Hilha E agora a gente vai Dar uma olhada aqui no mapa que tem aqui do lado Pra gente aprender A localização do lago E a gente vê o que tá acontecendo Vamos lá A gente vai investigar O porquê que essas orações não chegam lá, né Então Bora sair daqui E vamos até o Lago agora Seguir aqui pela cidade de novo A gente vai fazer A gente vai voltar lá pra Praça Principal Beleza A gente vai sair por aqui, ó Pelo lado esquerdo Que na verdade é o mesmo caminho que a gente fez pra vir, né Que é a West Road Voltando aqui pra Hyrule Field Deixa esses bichos pra lá, vai E agora a gente vai vir Só soltar aqui o mapa É pra cá A gente vai seguir por aqui, ó Acho que essa parte É uma das partes que a gente fica mais tempo Como Link Lobo Eu não tenho certeza Porque Ainda não avancei mais no jogo, né Mas é uma das partes que a gente mais fica como Lobo aqui Deixa eu dar uma porrada nesses caras aqui Pra eles pararem de encher o saco Esses trolls aí Em formato de escuridão Chatos pra cacete Vambora Beleza, chegamos no lago Aqui vai ter uma placa Vai ter umas pedras aqui Que a gente pode até ver Se a gente consegue explodir Mas a gente vai fazer isso depois E aí está A grande ponte Do lago Hylia Great Bridge Of Hylia Hylia, sei lá E a gente vê Que o lago realmente está seco Olha lá Não tem água no lago Engraçado, essa ponte Ela não tem Sustentação embaixo Não sei como que ela fica Presa Whatever Aqui a gente tem mais uma pedra Que a gente pode estourar com bombas Isso a gente vai ver depois Porque o Link Lobo não consegue usar nenhum tipo de item Então não vai adiantar muita coisa Vamos seguir por aqui Aí a Mídia vai falar Ei, você não sentiu o cheiro de nada estranho? Lá O Link já sente o cheiro E aí aparece esse troll aí Esse Esse Orc Não sei se é um troll Se é um orc Se é um duende Que seja Isso aí Que tem na ponte É óleo Combustível Material inflamável Beleza Aqui a gente vai ter que ser rápido Tomar um pouco de cuidado Porque a gente vai ficar preso Então Vamos sair daqui A gente só Subir aqui nessa caixa Subir aqui E pode pular Sem medo de ser feliz Beleza Caímos aqui dentro do lago A gente pode ver Que tá com pouca água mesmo Medina falou Que a gente teve Sorte De cair numa área funda Aqui do lago E que realmente Por ser um lago Tem pouca água aqui Aqui vai ter uns oras Falando que não tem Água Então sei o que Que tá prejudicando O lar deles Deixa eu pegar aqui Umas rupias Rupias Uns rubis Whatever Já completei 300 Eu não consigo Completar mais Pegar mais do que isso Eu preciso De uma carteira nova Mas beleza A gente vai seguir Vamos lá falar Com o cara Que tem aqui Perto dessa Dessa casa Na verdade Eu ouvi o que ele tem A dizer né Porque ele não pode Nos ver Aí Aí ele fala Que tá muito velho Pra isso Que ele não consegue Tentar Tentar checar Tentar checar o que acontece Com a Com os lagos E ele fala Será que Os oras Fizeram alguma coisa Ou é alguma Alguma maldição do espírito Que flutua em cima do lago Aí ele fala que ele Não faz diferença Porque ele não consegue Ir reclamar Ver esse monstro aí E agora a gente vai ter Que ir lá pra cima De onde tá o monstro Beleza Então Chegamos aqui Onde tá o monstro Ele vai pegar Uma daquelas plantas Que a gente usou No começo do jogo Pra chamar um falcão Cês lembram? Lá no primeiro episódio Eu usei uma planta dessa Pra chamar um falcão Pra fazer algumas coisas Lá Em Ordon Village E agora Ele vai usar Isso ao favor dele Pra chamar um pássaro Então tá Vamos voltar com esse pássaro Aqui É o seguinte A gente vai ficar Segurando o L Pra mirar nele Vamos tomando cuidado Aqui com as flechas E quando a gente Conseguir chegar perto A gente vai ter que Quando ele chegar perto da gente A gente vai ter que Pular nele Então vamos ficar esperto aqui Lá Agora Não deu ainda Puta Ele me pegou Vai me jogar aqui Vai me tirar um pouco de vida Essa luta é um pouquinho chata Tá Então até pegar o jeito Demora um pouco Vamos continuar Mantendo o foco nele aqui Desviando as flechas Desce Desce aqui Amigão Vamos ver Saco Consegui pegar Desviando Tomando muito cuidado Aqui ó Peguei Aí a gente vai apertando o A Freneticamente E vamos repetir o processo Vem amigão Vai Peguei Beleza Matei Vamos só matar esse cara Agora Rapidão Aqui Feito Tranquilo Rápido Um pouquinho complicado Mas É rápido Agora a Midna vai dominar O pássaro Dizendo que Ela é a nova mestre Do pássaro E a gente vai usar o bichão Pra poder chegar Até O lar dos Zoras Que fica Acima do lago Beleza Beleza Então Vamos lá voando Aqui Tomando muito cuidado Também Porque Nessa parte aqui Vão ter vários obstáculos Vai ter inimigo Atirando flecha Algumas pedras Que caem E nos derrubam Do pássaro Então Vamos tomar cuidado Vamos subir aqui Ó Essa é uma das pedras Que caem Vamos passar por cima dela Aí Agora a gente tem que descer Caiu mais uma ali Ó Essa aqui também vai cair Deixa eu tomar um cuidado aqui Desviar dela Beleza Sobe Subindo Opa Continuar aqui Desviando Das flechas E das pedras Ai Quase Quase Fui pego Galera Quase Puta que pariu Vamos lá Lavadinha básica Beleza Seguindo por aqui Beleza Beleza Conseguimos passar aqui Tranquilamente Chegando aqui Acima aqui Do rio Dos Zoras Bom 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 Então tá Bom Aqui ela falou algumas coisas não relevantes Tá ficando frio pra gente ir logo Então é isso pessoal Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Esse vídeo vai ficando por aqui Não esqueçam de conferir os links aí na descrição Das minhas redes sociais E da nova fanpage aqui Dos amigos Da Gamerzone Se inscreva no canal Avalie o vídeo com um gostei Um favorito E é isso aí Um grande abraço a todos vocês Valeu Falou Tchau Tchau